Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Serigatti, eu sou coordenador do MBA em Gestão Estratégica no Agronegócio aqui da Fundação Getúlio Vargas da FGV. Gostaria muito de apresentá-los e convidá-los aqui a participar, a conhecer o nosso curso. O MBA em Gestão Estratégica no Agronegócio tem como grande objetivo preparar gestores e líderes para atuarem aqui no universo agro-brasileiro. De longe, o universo agro-brasileiro é o setor que mais tem crescido na economia brasileira. Esse crescimento, naturalmente, de um lado traz enormes oportunidades, mas também apresenta desafios crescentes e inéditos. Como lidar com esses desafios? Como aproveitar essas oportunidades? Justamente, o foco desse MBA é preparar os gestores, os líderes profissionais que atuam ou que pretendem atuar no nosso setor para encarar esses desafios. Dentro do nosso MBA, o que vocês vão encontrar? Tanto disciplinas mais associadas à gestão, gestão de pessoas, gestão de custos, mas sempre com o foco dentro das características do universo agro, tanto dentro da porteira, mas também fora, parte de agroindústria, parte de agro-serviços. Além disso, o MBA tem um foco especial, que é um grande diferencial, na área mais técnica. Por exemplo, como é que funcionam as principais cadeias produtivas voltadas para o agronegócio? Como é que se dá a estrutura de financiamento presente no nosso setor? Quem quiser maiores informações a respeito do nosso MBA, o MBA em Gestão Estratégica no Agronegócio, clique no link abaixo e desde já, seja muito bem-vindo e venha fazer parte dessa família.